Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom meus amores, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma maquiagem completa usando apenas produtos da Ruby Rose, tá? Então eu espero muito que vocês gostem, o resultado ficou assim como vocês podem ver. Então, se você já gostou da ideia do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e de ativar o sininho, pra assim que eu postar um vídeo por aqui, você receber ele em primeira mão, tá bom? Já deixa muito like também, pra ajudar na divulgação do vídeo e do crescimento do canal. E me siga também nas redes sociais que vai estar passando aqui na tela, pra vocês ficarem mais pertinho de mim por lá também, tá bom? Então bora lá pro vídeo. Bom meus amores, então pra começar, eu vou aplicar esse demaquilante bifásico, tá? Ele é da Ruby Rose, claro, a gente vai usar tudo da Ruby Rose hoje. Ele limpa, tá? Remove maquiagem, hidrata a pele. Então eu vou começar aplicando ele pra limpar, tá? Vou usar aqui um algodãozinho também. Gente, tá acabando. Olha só isso daqui. Estão vendo, né? Tá acabando. Eu ganhei ele na Beauty Fair e ele é maravilhoso. Já quero comprar outro já, porque é muito bom. E olha, tá acabando. Ai, que tristeza. E aí, gente, eu vou começar a limpar aqui a minha pele, tá? Tô olhando aqui pra baixo, porque eu tô olhando pro espelho. Pronto, meus amores, já fiz a limpeza aqui. Agora eu vou aplicar essa água termal aqui. Ela é sem fragrância, tá? Então eu vou aplicar. E agora eu vou esperar secar e vou ter a ajuda aqui do meu leque, né, gente? Porque, olha, ajuda muito secar mais rápido. Pronto, meus amores. A água termal já secou aqui no meu rosto. Agora nós vamos usar esse serum aqui, tá? Que ele é da Ruby Rose. É um serum potencialiador. Errou! Acho que é isso, gente. Eu sou péssima pra falar essa palavra, tá? Então ele vem assim, super lindo. E aí eu vou aplicar aqui no meu rosto. E aí eu começo a espalhar. Passo bastante aqui, ó. Nas olheiras, né, aqui abaixo. É importante hidratar aqui, ó. Pra depois a base não ficar abrindo, não ficar caquelando, essas coisas. Bom, espalho pelo meu rosto. Espero dar uma secadinha, né, gente? Porque é muito importante você deixar o produto entrar na sua pele, né? Absorver. A pele absorver o produto. Porque não adianta nada você ir passando uma coisa em cima da outra. E não esperar dar um tempinho pra ela secar. Então você espera secar um pouquinho, tá? Tô usando o leque aqui pra ajudar a secar mais rápido, ó. Já deu uma secadinha. Agora eu vou aplicar esse serum facial aqui, ó. É o Renova. Tá? Vou aplicar ele também no meu rosto. Ó, mesma coisa desse lado. Um pouco na testa, no nariz e um pouco no queixo. Então, gente, ó. Apliquei aqui. Vou esperar dar mais uma secadinha, tá? Você espera dar mais uma secada aí. Fica rapidinho, gente. Ó, esse serum aqui, ele deixa a pele mais grudentinha, sabe? Peguentinha. Mas isso é muito bom porque ajuda a base impregnar no seu rosto e não sai nem pro nada nessa vida. Agora, gente, eu vou aplicar o primer, tá? Esse primer aqui da Ruby Rose, claro. A gente vai usar tudo da Ruby Rose hoje. Ruby Rose, fica a sua pena, meu amor. Você não sabe o que a gente tá perdendo. Gente, ó. Vou aplicar aqui. O meu tá acabando, viu, ó. Tô fazendo aqui igual pasta de dente. Quando a gente vai usar, a gente pobre, né, gente? Tem que usar até o final porque a gente não tá ganhando nada ainda, né? Tá saindo tudo do nosso bolso. Então, ó, eu aplico nos mesmos lugares. Na testa, no nariz, tá? E a gente espalha. Gente, esse produto é maravilhoso. Ele é muito, muito bom. Deixa a sua pele muito aveludada, sabe? É maravilhoso demais. O meu já está acabando. Preciso... Preciso comprar outro, tá? Ou ganhar outro, se você me conhece, ele gosta muito de mim, tá? Estou aceitando um prêmio desse daqui, ó. Tira o print aí. Brincadeira, gente. Tô precisando muito de um prêmio desse daqui porque ele é maravilhoso. Agora a gente vai fazer essa sobrancelha aqui, né, gente? Dá uma vida pra essa sobrancelha aqui que ela está gritando por uma ajuda. Então, eu vou usar o triozinho. Esse meu triozinho aqui que eu tenho que já está acabando. Já está todo ferrado, coitado. Olha isso. Tampinha já quebrou. E eu vou usar esse tom aqui de sombra, tá? E aí eu aplico esse e esse daqui no comecinho. Eu nem uso esse, gente, porque eu acho muito escuro, tá? Esse daqui é a Corun, tá? A referência da palhetinha é a Corun. Vou usar um pincelzinho assim, chanfradinho, tá? Pra me ajudar aqui a fazer o preenchimento dessa minha sobrancelha aqui, coitadinha. Enquanto isso, né, a pele vai absorvendo os produtos que a gente já aplicou, tá? Então, gente, ó. Na minha sobrancelha aqui, no caso, não tem muito segredo. Eu só vou preenchendo mesmo, sabe? É onde eu vejo que tem falha. Pronto, meus amores. Já fiz as duas. E agora, pra delimitar, eu vou usar esse coletivo aqui, tá? Que é o Flowerless, sei lá, gente, como que eu falo isso? Eu peço em falar inglês. Ele é assim, tá? Esse daqui é o L1, ó. É o L1, tá? E eu vou usar também um pincelzinho língua de gato, assim, pequenininho, tá? Pra me delimitar a sobrancelha. Então, aqui, ó. Eu pego o produto, né? Pego aqui um pouquinho, ó. No pincel. E começo a fazer a delimitação aqui. Dá uma puxadinha, assim, pra baixo, ó. Pra já me ajudar depois, na hora de esfumar. E agora eu venho com uma esponjinha, tá? Pra ir dando batidinhas aqui, ó. Pra tirar essa marcação de corretivo. Agora, meus amores, a gente vai fazer a nossa pele, tá? Eu vou usar essa base aqui, tá? Poderia estar usando a base nova, né, gente? Mas eu ainda não tenho, tá? Então eu vou usar a mais velha ainda, tá? Então eu vou aplicar aqui, ó. Vou aplicando assim no meu rosto, tá? Aplico assim no meu rosto. E vou usar um pincelzinho assim, ó. Ele é meio cabuco, tá? Esse pincelzinho pequenininho. Comprei na Wish. E agora eu vou dando batidinhas com o pincel, tá? Não arrasta, gente, senão o produto não fica na pele. Então, ó. Vão dando batidinhas. Vou dar uma espalhada primeiro com o pincel. Pra mim vim com a esponjinha depois. Pra dar acabamento. Agora eu venho com a esponjinha. Pra dar um acabamento aqui na pele, tá bom? Pronto, meus amores. Já fiz aqui a pele. Já terminei de espalhar a base. Agora a gente vai voltar com aquele corretivo que a gente usou. Pra delimitar as sobrancelhas, tá? Pra aplicar aqui abaixo dos olhos. Aqui é onde a gente tem aquelas olheiras, né? Então, ó. Aplico abaixo aqui dos olhos. Nas olheiras, né? Um pouco na teta também. No nariz. Um pouquinho na boca. E um pouquinho aqui no queixo, tá? Então agora eu volto com a esponjinha. Pronto, meus amores. Já espalhei aqui o corretivo. Agora a gente vai selar tudo isso com pó, tá? Esse daqui também não tá. Tá quebradinho. Olha, tá tanto. Coitado. Esse daqui é o 02, tá? Não sei se vai estar focando. Mas é o 02, o meu tom, tá? E eu vou pegar um pincel assim, fofinho, pra me ajudar a aplicar aqui no meu rosto. E agora, meus amores, eu vou fazer o contorno, tá? Eu não tenho um pó mais escuro pra eu não fazer contorno. Mas eu tenho essa paletinha aqui da Ruby Rose, que ela tem esse tonzinho aqui, que eu vou fazer o contorno com ele, tá? E também vou usar esse blush da paleta, tá? Então vamos começar a fazer o contorno. Ó, vou pegar aqui. Bem pouco, gente, porque o bicho é pigmentado, viu? Ó, e a gente vai esfumando. Aí pra vocês, tá bem chinelado, né, gente? Mas aqui não sabe tudo isso não, viu? Então, ó, a gente vai... Deixa em dois dedinhos assim, tá, gente? Pra vocês fazerem, pra não parecer que é sujeira, né? Então, ó, fezão, esfumando bem, pra não ficar muito marcado, tá? Pra tirar a papadinha, né, gente? Porque a gente precisa diminuir essa papadinha aqui no osso, né? E vamos fazer o contorno do nariz também, né? Porque a gente precisa, né, diminuir o narizinho, né? Pra ficar o narizinho bem delicadinho, de boneca. Bom, meus amores, agora eu troquei de pincel, tá? E eu vou pegar aqui o blush, pra dar aqui uma curadinha nesse rostinho, né? Então, ó, aplica um pouquinho. Também é bem pigmentado, então tem que tomar cuidado. Agora eu vou voltar com a água termal pra aplicar um pouquinho, pra tirar esse aspecto de pó do rosto, tá? Então, aplica um pouquinho, ó. Agora eu vou aplicar o iluminador, tá? Vou aplicar dois iluminadores. Vou começar aplicando esse daqui, que é líquido, tá? Ele é um lançamento aí. Já tá um pouco antiguinho, mas, né? Esse daqui é o L1, tá? É o L1. E aí, como ele é líquido, a gente vai aplicar ele primeiro, tá? Ó, vou fazer aqui os quatro pinguinhos, tá? Vou espalhar com o dedo mesmo, dando batidinhas. Tá, ó? Olha aí como vocês já estão vendo. Como o bichinho é bom e lindo, né? Olha esse aqui. Olha isso, gente. Então, eu aplico primeiro. Agora eu vou aplicar por cima esse daqui, que é em pó, tá? Iluminador em pó. Tá bom? Dessa paletinha linda aqui. Go Wing Mini Kit, tá? E eu vou pegar esse primeiro tom aqui, ó. Que é o mais clarinho. Olha, gente, a referência é a número quatro, tá? Dessa paletinha aqui. Então, eu vou pegar esse primeiro tom. E vou aplicar por cima desse primeiro iluminador que a gente aplicou pra selar ele, né? Então, olha esse aqui, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha que coisa mais linda. É esses dois iluminadores juntos. Olha esse iluminador, gente. Olha esse aqui. Muito lindo, né? Então, eu vou aplicar aqui só o em pó aqui no nariz. Aqui em cima também, tá? Na boquinha, no arco do cupido. Um pouquinho aqui na testinha, tá? Já aplico um pouquinho aqui abaixo da sobrancelha, pra dar uma iluminadinha, tá? Ó. E vou aplicar aqui do outro lado a mesma coisa que eu fiz desse e já volto. Meus amores, já volto aqui com o olho feito, tá? Pra esse vídeo não ficar muito longo. E pelo que eu estou vendo aqui, vai ficar um pouquinho, mas vocês me perdoem, porque esse vídeo está sendo muito bom, tá? Por quê? Porque é um vídeo de preparação de pele todinha, né? Eu fiz tudo com vocês. Então, vai ajudar muito você que quer aprender como fazer isso, como fazer aquilo. Então, você vai aprender, amiga, nesse vídeo, né? Porque eu ensinei tudo, mostrei tudo passo a passo pra vocês. Então, relevem o vídeo grande, tá? Mas esse vídeo está muito completinho pra vocês e eu espero que vocês gostem. Então, meus amores, ó. Eu já fiz um olho, tá? Ele ficou assim. Achei super lindo. E agora eu vou fazer junto com vocês, tá? Pra finalizar esse vídeo aqui, que já está longuíssimo. Vamos usar a paleta maravilhosa. Que é essa paletinha linda, Be Fabulous, tá? Da Ruby Rose. Ela tem 18 sombras, tá? E um primer. Ela é assim, linda. Maravilhosa, gente, do céu. Essa paleta aqui é muito boa. Vocês têm que comprar. Então, bora lá fazer esse olho. Eu vou começar aplicando esse tonzinho aqui de marrom da paleta, tá? Esse meu pincel aqui, pra quem quer saber, é o A35 da Macrylan. A 35 da Macrylan. É um pincelzinho de esfumar, tá? Então, vamos pegar o tonzinho de marrom aqui, ó. Que eu mostrei pra vocês. Pra começar a fazer o nosso esfumado, tá? Pra começar aí o tom de transição. Primeira sombra de transição, tá? Então, ó. Vou voltar aqui, pegar mais produto e ir aplicando por toda a minha pálpebra. E pode trazer aqui pro comecinho também, então, vendo? E a gente vai aplicar também na pálpebra, tá? Tô pegando o mesmo tom de sombra pra aplicar pela pálpebra também. Não precisa aplicar aqui no começo, tá? Então, aplica só aqui do meioinho pro final. Pra não ficar sem sombra aqui. Agora, a gente troca de pincel. Eu vou usar esse aqui, que também é da Macrylan. É o A27. Ó. A27, também da Macrylan. E de esfumar, só que esse é um pouquinho mais gordinho, tá? E aí, eu vou pegar esse tonzinho aqui de rosa, tá? Um meio vermelhado. Só pra dar uma esquentada aqui nesse nosso olho, tá? Pra ficar um rosadinho. Pra dar uma esquentadinha. Então, eu vou aplicando por cima desse marrom aqui no côncavo. Só pra dar mais uma aquecidinha nesse tom, tá? Então, ó. Vou aplicando por cima, vou pegando mais produto e aplicando. Agora, a gente vai vir com o corretivo que a gente usou, tá? Vamos pegar só um pouquinho aqui com o aplicador mesmo e colocar um pinguinho, gente. Olha. Bem no comecinho, tá? Vamos usar o dedinho pra dar umas batidinhas e umas arrastadinhas. Só aqui no comecinho mesmo, pra aplicar a sombra com titilância, pra pigmentar mais, tá bom? Então, ó. Apliquei aqui. E agora, eu vou vir com um pincelzinho bem pequenininho assim, ó. Que ele é mais durinho. Ele é bem pequenininho, gente. Olha o tamanho dele. E aí, a gente vai pegar esse pãozinho aqui de titilância, tá? Da paleta. Ele é tipo um douradinho branquinho, mais clarinho, tá? E a gente vai pegar ele, ó, pra ir aplicando por cima desse corretivo que a gente aplicou aqui. Tão vendo, ó? Vamos aplicando com calma, pra ficar bem pigmentadinho. Então, vamos aplicando bastante sombra. Meus amores, voltei aqui com o delineador feito, tá? Com o delineado feito, na verdade. Que eu não tenho o delineador da Ruby Rose. Não sei se tem. E eu não tenho, tá? Se tiver. Então, eu fiz aqui com... De outra marca, tá? Por isso eu não mostrei pra vocês. Agora, eu vou vir com outro pincel. Peguei esse daqui, da Quem Disse Berenice. Tá? Ele é de esfumar também. Só pra gente pegar um pouquinho do tonzinho preto da paleta, ó. Só pouca coisa pra aplicar aqui no finalzinho desse delineado, ó. Só pouca coisa, gente. E pra dar uma escurecidinha aqui. Não precisa subir muito com a sombra preta, tá? É só uma pouquinho coisa mesmo. Tá bom, ó? Já vai aplicando e esfumando pra não ficar marcado demais. E agora, a gente vai fazer a parte de baixo aqui. Vou vir com esse pincelzinho da Belly Angel. Ele é o CR004. Ó. Ele é assim, achatadinho, tá vendo? Ó, bem fininho assim. E aí, eu vou pegar o tonzinho marrom. Aquele primeiro marrom que a gente pegou, ó. E vou começar a aplicar aqui embaixo. E já junta aqui no final, tá? Já junta aqui com o esfumado, pra não ficar uma coisa só. E agora, eu venho com aquele tonzinho, tá? Que a gente pegou, ó. Pra dar uma esfumadinha. Nesse marrom que a gente acabou de aplicar. A mesma coisa, vocês juntam aqui com o final do esfumado. Agora eu volto com aquele pincelzinho pequenininho que a gente usou pra aplicar a sombra aqui com cintilância. Vou pegar um pouquinho de produto aqui. Pra aplicar aqui no comecinho. Pra dar um tchanzinho pra nossa maquiagem. E agora eu vou usar o lápis de olho, tá? Esse lápis de olho preto. Da Ruby também, tá? Tá meio apagadinho, mas é da Ruby Ruby. E aí eu vou aplicar bem aqui. Pente a linha d'água. E borrando pouca coisa pra fora, tá? Não muito. Volto com o pincel pequenininho. Só pra dar um acabamento aqui no nosso olho, tá? Aplica aqui um pouquinho abaixo da sobrancelha. E um pouquinho aqui no cantinho também. Agora, gente, eu vou vir com a máscara de cílios. Tá? Essa daqui é a azul. Pra aplicar. Um pouquinho aqui pra receber os cílios postiços. A Ruby Rose não tem, né, gente? Cílios postiços, tá? Então eu vou ter que colocar de outra marca. E antes de aplicar os cílios, eu vou aplicar o batom. E aí eu já volto pra finalizar o vídeo com vocês. Vou usar esse batomzinho aqui, que ele é em bala. Esse daqui, a referência dele é 065, ó. Tão vendo? Ele é um pãozinho de rosinha, ó. Um rosinha nude. Então foi isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aí, usando apenas produtos da Ruby Rose, tá? Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. E de ativar o sininho, pra assim que eu postar um vídeo por aqui, você receber ele em primeira mão, tá bom? Já deixa muito like também, pra ajudar na divulgação do vídeo e do crescimento do nosso canal. E me sigam também nas redes sociais, que vai estar passando aqui na telinha. Pra vocês ficarem mais pertinho de mim por lá também, tá bom? Então foi isso, meus amores. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!